E aí gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre um assunto diferente. Eu recebi uma direct no meu Instagram pra falar sobre esse assunto e eu achei muito interessante porque isso já me incomodou, esse assunto já me incomodou bastante e quando eu recebi, eu recebi também de uma pessoa que foi diferente pra mim ver aquela mensagem. Eu recebi essa mensagem de um menino, então por aí já começou a ser diferente pra mim, tipo, eu recebi aquela mensagem. Era um rapaz e ele pediu, pediu não, ele tipo sugeriu pra eu falar sobre autoestima no canal, no vídeo, que ele se sentia incomodado com a aparência física dele e que os familiares dele falavam que ele não precisava se importar com isso, que o namorado dele falava que não precisava se importar com isso, mas ele se incomodava. Então eu achei um assunto muito interessante. No momento que eu li aquela mensagem, eu primeiro pensei, quem sou eu pra falar sobre isso? Tipo, que conselhos eu posso dar pra uma pessoa sobre isso? E eu não me sinto preparada pra ajudar uma pessoa nesse assunto e porque às vezes isso também me incomoda e eu também sofro com isso muitas vezes, então eu me sinto, tipo, a pessoa super segura de si mesma, mas eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o que eu já sofri em relação a isso e como que eu procuro não me importar ou me amar mais e ver por um outro lado diferente, tentar me aceitar e tal. Tem um vídeo aqui no canal até falando sobre o Rakutan. Eu sofri muito na minha pré-adolescência, adolescência, até os meus 17, 18 anos. Agora eu tenho 21, vou fazer 22. Sofri em relação a espinhas, eu tinha muita, muita espinha. E não era uma coisa que... Eu tinha uma alimentação ruim, na verdade eu tinha uma alimentação normal, sempre tive. Mas... e não era também falta de tratamento ou falta de cuidado com a pele, porque eu sempre procurava produtos pra melhorar a minha pele. Na real era uma coisa de dentro pra fora, então era do meu organismo que acontecia isso de sair muita espinha. E por muito tempo isso me incomoda demais até eu tomar o Rakutan. Durante o Rakutan também, porque nos primeiros meses... Nos primeiros meses... Nos primeiros meses a pele fica muito ruim, então você sofre, acho que até mais do que antes você já sofre em relação a isso. Por isso que hoje eu até entendo as pessoas que se incomodam tanto com essa questão de espinhas. É muito triste, é muito ruim, porque eu não conseguia me olhar no espelho, eu me sentia feia, eu não conseguia passar maquiagem. Aquilo me incomodava e parecia que quanto mais eu me importava e eu reparava em mim, parecia que isso ia mais. Então eu era muito ruim. A questão de ter muita espinha também não mexe só com a tua autoestima em relação ao que as pessoas vão pensar de você, mas você começa a ficar desconfiada. Por exemplo, eu namorava, então eu achava que meu namorado ia me trocar por qualquer menina que tivesse a pele mais lisa que a minha. E isso era muito ruim pra mim, era uma insegurança muito horrível. E só depois que eu tomei o Rakutan, esse problema sanou na minha vida. Eu ainda me incomodo bastante com a minha pele, eu ainda procuro cuidar dela e melhorar ela mais. Mas não me incomoda tanto quanto antes, onde eu consigo sair sem maquiagem, coisas que eu não conseguia antes. Na verdade, pra mim eu preferia nem sair de casa, porque nem com maquiagem eu conseguia cobrir aquilo. Então eu preferia ficar em casa. Outro problema que sempre me incomodou bastante foi o fato de eu ser muito magrinha. As pessoas sempre acham que é muito legal a pessoa não conseguir não engordar, poder comer de tudo. Você tentar engordar e não conseguir também é muito ruim, é tão ruim quanto tentar emagrecer. Ser muito magrinha e muito baixinha leva as pessoas a sempre acharem que eu tenho menos idade do que eu realmente tenho. Então isso era o que me incomodava, porque eu sabia que as pessoas sempre achavam que eu tinha outra idade por conta que eu não aparentava o corpo da minha idade. Então isso me incomodava muito e eu sempre ficava muito chateada quando alguém falava que eu tinha 15 anos e eu já tinha 19. Ou falavam que eu tinha 13 e eu já tinha 16, 17 anos e isso me incomodava muito. Até hoje as pessoas falavam assim, você tem cara de 15 e hoje isso não me incomoda mais. Muita gente fala pra você assim, mas quando você tiver 30 vai parecer que você tem 25 ou 20. Vai ser bem melhor, penso por esse lado. Mas não é só isso que faz você, ah, legal, verdade, é isso mesmo, eu tenho que aprender a gostar que eu aparento menos idade do que eu realmente tenho. Não é, é uma questão de realmente não ligar. Nas primeiras vezes que as pessoas falavam isso e isso me incomodava, eu falava assim, não, mas quando eu tiver 30 eu vou aparentar 20, olha que legal. Tipo, eu tentava fazer as pessoas verem dessa forma, as pessoas aceitarem isso que eu aparentar menos a idade do que eu realmente tenho é uma coisa legal, sabe? E eu descobri que eu tinha que aceitar isso e que eu tinha que gostar disso. Então, hoje as pessoas falam que eu tenho 15 e eu falo assim, ah, todo mundo fala isso, tipo, é normal pra mim, é natural, isso não me incomoda, isso não me dói, isso não me deixa mais triste, sabe? Tipo assim, eu não me importo de aparentar qualquer idade, eu sei a idade que eu tenho, mas se eu apareço que tenho mais, eu tenho menos, se eu apareço que tenho 15 ou se eu apareço que tenho 20, isso não muda a pessoa que eu sou dentro de mim, sabe? Eu sou isso com 15 ou com 20 anos, se as pessoas me acham bonita ou me acham feia, eu sou isso que eu sou, então não me importa a opinião dos outros. Era eu, quando eu percebi que eu tinha que aceitar isso e não as pessoas e não tentar fazer as pessoas aceitarem, mudou dentro de mim. Em relação ao corpo que eu não tenho, um corpo de 20 anos, que eu sou muito magrinha, que eu sou muito baixinha, eu fui me aceitando e eu procurei, assim, me espelhar em pessoas que são assim também e que se aceitam, sabe? A gente usa muitas redes sociais e às vezes a gente fica se martirizando, ah, é porque a gente não tem a pele igual daquela blogueira ou a gente não tem o corpo igual daquela pessoa. Atrás das câmeras a vida é completamente diferente, sabe? Eles postam uma foto com o namorado deles, que o namorado deles é perfeito, que a namorada deles é perfeita, que ela faz uma surpresa, mas todo mundo briga. Uma hora antes dessa surpresa eles podiam estar brigando ou eles podiam brigar depois da surpresa. E isso as pessoas não vão querer mostrar na internet, porque a internet é um lugar onde as pessoas querem mostrar coisas legais. E quando você aprende que aquelas pessoas, elas também são pessoas de verdade, também acontece aquilo com elas, elas também podem ter passado por uma situação de autoestima baixa, de ir acima do peso, de não se gostar, eles também acordam e se olham no espelho e não se gostam às vezes. Eles não acordam perfeitos e se amando todos os dias. Tem a vida perfeita que a gente imagina que as pessoas têm, sabe? Acontecem muitas coisas fora disso. E eu procurei blogueiras que eram bem magrinhas e bem pequenininhas e que não aparentavam a idade delas. Tem a Jô Serrano, que ela é bem magrinha, a Jéssica Belcote também, blogueira aqui de Curitiba, ela é magrinha e acho que ela tem a minha altura, se eu não me engano, em 57. E eu vi, assim, elas aproveitando isso que elas tinham, sabe? De ser pequenininha, de tudo servir em você, tá? Que tem que fazer uma preguinha, que tem que ajustar um pouquinho, mas eu percebi elas e se amando da maneira que elas eram e eu comecei a pensar, por que que eu não posso também? Por que que eu não posso me amar e fazer a diferença nesse mundo da maneira que eu sou? Porque eu, ser eu, ser a Sucena, cabe só a mim. Outra pessoa não vai poder ser eu. Então, quando eu aprendi a lidar com essas situações, é conflitos que acontecem dentro da gente e que a gente não tem que tentar se afirmar para as outras pessoas, a gente tem que só se afirmar para a gente mesmo, sabe? Então, às vezes, é você conversar com o seu interior, conversar com o homem lá de cima que te ama de uma maneira inexplicável e é um amor tão grande que faz você se amar muito, muito, muito. E porque você é a filha dele e ele não quer ver você não gostando do que ele criou. Então, essas são as minhas dicas, sabe, gente? São conflitos que você tem que tratar com você mesmo, são afirmações que você tem que fazer você aceitar e não os outros. Então, converse consigo mesmo, procure pessoas que vão te ajudar a aumentar a sua autoestima, pessoas que vão te ajudar a ver de um outro jeito as coisas que você acha que é defeito no seu corpo, na sua vida, pessoas que conseguem transformar essas coisas ruins em coisas boas e não fique se martirizando, sabe? Então, pense quando você tira uma selfie com o seu namorado, com a sua amiga, na frente do espelho e você está bonito, você quer mostrar aquilo. E todas as pessoas que estão nas redes sociais, todas as pessoas que estão na internet, elas também querem mostrar a parte boa, elas não querem mostrar a parte ruim. Mas você também tem que aprender a lidar com as coisas ruins e você também tem que aprender a tirar uma lição das coisas ruins. Então, espero que eu tenha ajudado um pouquinho, assim, só as pessoas. E é isso, me deixem sugestões de vídeo aqui embaixo, dá um like se você gostou, compartilha, se inscreve se você for novo por aqui e um super beijo e até a próxima.